Olha só, Gisele, vai falar de um trem estranho aqui agora, ó. O corpo de bombeio de Caratinga resgatou um filhote de Aguatirica na BR-458 em Iapu. Olha lá, o animal foi atropelado e estava ferido. Ah, ele estava ferido, que pena! Mas você vai falar do animalzinho que eu morro de medo, viu, Gisele? Ô, Nico, olha só, aparentemente, né, olhando assim inicialmente, as pessoas pensavam ser uma ursa pintada, por, pelas características serem muito semelhantes a uma Jaguatirica. Foi o corpo de bombeiros de Ipatinga que resgatou o animal na manhã desta quinta-feira. Segundo informações obtidas ali no local, este animal foi atropelado na noite desta quarta-feira e quando foi hoje pela manhã, as pessoas que passaram por ali viram o animal, né, bastante ferido, fizeram vídeos e enviaram para a Polícia Militar do Meio Ambiente que também acionou o corpo de bombeiros para poder fazer o resgate seguro deste animal, né, Nico? A Jaguatirica, então, ela foi encaminhada para a UZIPA, onde está sob os cuidados de um veterinário. Os animais que são resgatados aqui, em casos, assim, de atropelamento e convida, são enviados para este local, que é um local apropriado, com profissionais especializados e também gabaritados para poder fazer todo esse atendimento para os animais. A gente vê aí que parece ser uma Jaguatirica bem nova, né, talvez até um filhote, mas essas informações mais precisas ainda serão informadas pela UZIPA. Nico, eu volto com você. Obrigado, Gisela. Eu sei que no Vale do Aço tem muitos locais bonitos de se visitar, né, esses parques aí, mas muito obrigado de nada. Onde tem onça, eu não estou indo, não. Muito obrigado. Bom passeio para você e para o Rodney. Boa vida para essa Jaguatirica aí. Que ela cresça e eu estou correndo de onça. misericórdia. Você está doido? Tenho medo desse bicho.